Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos refletir sobre uma questão interessante, quer dizer, a pessoa vai fazer um intercâmbio, e aí, como que eu controlo meus ciúmes? Como que eu não desconfio que a pessoa vai me trair? Vamos refletir um pouco sobre isso? Roda a vinheta! E antes do e-mail de hoje, quero saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada, que é compartilhada somente com você, não tem fila de espera, você já recebe a análise do seu caso no outro dia. Clique aqui, assista ao vídeo explicativo com as diferenças entre uma e outra, e como você pode, portanto, adquirir a gravação privada. E vamos, então, ao e-mail dela, que diz assim. Olá, André. Meu nome é Tal, tenho tantos anos, namoro há dois anos e meio. Meu namorado vai para a Austrália fazer um intercâmbio de 11 meses, e estou extremamente frustrada por causa disso. Quando ele me disse, eu praticamente surtei, porque achei que jamais iria dar certo a gente manter uma relação à distância. Mas graças a ele, eu pude encarar isso melhor. Ele disse que queria que eu estivesse com ele nessa, e que não queria terminar nem nada, que para ele continuava tudo igual. Concordei, porque eu gosto muito dele, e não tenho dúvidas da reciprocidade nos sentimentos no nosso namoro. O problema é que tem mais quatro amigos dele que estão fazendo esse mesmo intercâmbio e vão ficar todos juntos. E sério, não suporto esses amigos porque são tudo uns merda metido a gostoso. Três deles estão solteiros, e o outro que tem namorada está indo namorando. Mas sabe, por mais que ele diga que vai ser fiel e blá blá blá, eu fico pensando muito no diálogo que ele deve ter com esses amigos. E o meu medo é que lá ele fique em um relacionamento aberto que só ele e os amigos saibam, e eu não. E eu fico aqui achando que está tudo bem, sendo que na verdade não está. Ah, eu sei que são ideias hipotéticas, mas é tão difícil não pensar nisso. A única coisa que eu não quero ser aqui é trouxa, porque eu realmente vou estar disposta a esperar por ele. Independente dessas minhas dúvidas, a nossa relação é muito boa, e ele é incrível para mim. Sempre foi uma relação muito especial, mas mesmo assim eu penso que, né, ele é homem, e 11 meses fora sim, eu só penso que preciso me controlar muito. Enfim, queria demais uma opinião tua, dei uma olhada nos teus vídeos e te achei ótimo, super coerente, preciso muito de ajuda para acalmar a minha mente. Olha, minha querida, para acalmar a sua mente, sinto muito, mas assim ó, esse é o tipo de situação que, gente, não tem palavra que eu possa falar aqui que vai acalmar, sinto muito, a não ser o quê? Olha, a nossa relação é muito especial, é pá pá pá, tudo isso, ele é um cara incrível, pá 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 pá, tudo isso aí, beleza. Aqui, eu tive motivos para desconfiar dele, porque o negócio é o seguinte, veja bem, se o raciocínio é esse, a ocasião faz o ladrão, então é porque, na verdade, a pessoa não tem esse princípio em si, tá entendendo? Então, eu lembro que um dia eu estava contando um caso, estava explicando ética, porque assim ó, ética, a gente só pode falar de ética a partir do momento em que a pessoa é livre para fazer aquilo, se ela não tiver liberdade, a gente não pode falar que a decisão dela foi ética. E aí eu estava contando para os meus alunos, para os meus alunos adultos, que são os alunos da EJA, e aí eu estava falando de uma reportagem que o cara catava reciclagem à margem da rodovia, com a carrocinha dele, e a desempregada, a família passando necessidade, e ele achou uma mochila com 60 mil reais. E lá nessa mochila, os documentos estavam juntos, os documentos da empresa, porque era de uma empresa aquele dinheiro. E ele não teve dúvidas, ele foi até a delegacia e entregou a mochila. E aí eu tive um aluno que fez assim, imagina, você acha? Eu não... Quem que ia fazer isso? Quem que ia devolver? Eu falei, por quê? Você pegaria? Ele falou, lógico que eu pegaria. Bom, então, não é? Então, significa o quê? Significa, não estou dizendo que se fosse uma mochila, achei uma mochila com 60 mil reais, sem identificação nenhuma, no meio da rodovia. Não tem casa, não tem nada, não tem nada. Achei uma mochila ali, no meio da rodovia, com 60 mil reais, sem identificação nenhuma. Bom, aí é evidente que a situação seria outra, né? Vou pegar, por quê? Quem que é o dono disso aqui? Não tem identificação nenhuma, não tem? A não ser que eu tenha visto caindo de alguém. Estou falando, estou andando e vi a mochila ali. Aí, bom, tudo bem. Agora, eu achei uma mochila, tem a identificação, é de uma empresa, você não vai devolver? Então, quer dizer, a ocasião faz o ladrão? Você está entendendo? Isso, não é ética para a filosofia. Não é se, por exemplo, ah, eu só fui devolver porque tinha uma câmera. Então, a câmera, né? Por exemplo, se na rodovia tinha câmera e depois, então, vai que o dono da mochila vai lá, puxa na câmera. Então, eu só fui devolver porque tem câmera. Então, não foi uma decisão livre. Eu só fui devolver por causa do mecanismo de repressão, né? Por medo, por causa da coação. Eu me senti coagido. Então, não é ética. Ética é quando a gente faz porque é da nossa essência. Isso é ética. Então, somos éticos independente de ter gente vendo, de não ter gente vendo, entendeu? De sermos descobertos ou não, de sermos vistos ou não. Aquilo somos nós. Assim como eu, por exemplo, eu não vou entrar no supermercado e roubar alguma coisa ou você vem, eu vou à sua casa, por exemplo, e tem um, nossa, um iPhone. Eu não ligo para essas coisas, mas deixa eu dar o exemplo do iPhone que está sendo lançamento agora. Tem um iPhone lá e numa distração sua eu vou pegar o iPhone e vou colocar no meu bolso. Por quê? Porque não é da minha essência. Não importa se você tem câmera na sua casa ou não tem. Não importa se tinha muita gente, só não peguei porque só estava eu e você. Então, se o meu iPhone sumiu, automaticamente ia desconfiar que era eu. Agora, se é uma festa cheia de gente, então não me impede de pegar. Por quê? Porque tem tanta gente, como que vai desconfiar que sou eu? Está entendendo? O que é ética e o que não é ética. Então, minha querida, se o fato dele estar lá na, onde que é? Austrália, né? É, Austrália. O fato dele estar na Austrália é a ocasião que vai fazer o ladrão, então sinto muito. Então, ele já não seria fiel desde já com você. Entende? Porque isso não é característica dele. Então, ele seria o cara que, por exemplo, pode te trair com a vizinha. Não precisa estar na Austrália porque isso não está na essência dele. Está entendendo? Então, é esse tipo de raciocínio que a gente tem que ter. Se a ocasião fez o ladrão, então, quer dizer, ele já era ladrão. Ele já era. Ele já tinha esse princípio de pegar algo que não lhe pertencia. Então, a gente, a única coisa, o único raciocínio que eu posso fazer com você aqui, minha querida. Para a gente quebrar com essas ideias. Eu sei que esses pensamentos vêm, não é? Porque a gente imagina que agora está longe, não está sob a minha supervisão, sob o meu domínio, sob o meu controle. Mas, se você parar para pensar, então, se, se ele só será fiel sob a minha supervisão, então, significa que ele não é fiel. Então, significa, não é? Que este não é um princípio que faz parte da vida dele. Então, o dia que a gente entende isso, a gente começa também a parar com essas paranoias de querer ter controle sobre o outro. A gente tenta perceber mais como a pessoa é, ao invés de desenvolver mecanismos de controle sobre ela. É mais ou menos assim. Gente, inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição, me acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, tá? se curtiu, dê like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. e, é claro,